O projeto da rapaziada aqui é monitoramento, certo, via rádio com redundância em fibra ótica, entendeu? Você pode ficar até 30 quilômetros de distância que ele vai filmar, a imagem vai aparecer e com os intempéries, com chuva temporal, se cair os rádios, a imagem, a gente vai e bota na fibra, entenderam? É monitoramento via rádio com redundância em fibra ótica. Caiu a imagem aí, você joga na fibra ótica, eu tenho redundância de fibra ótica. O aparelho que alimenta o rádio, caiu ali, entra a fibra, entendeu? A redundância é essa, entendeu, mano? Funciona, é, sistema automático, funciona até 30 quilômetros com esse rádio e a fibra ótica é indefinida. Esse é um projeto da Escola Técnica Sandro e Silva, feito pelos alunos da Escola Técnica Sandro e Silva.